Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nos dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando antes e agora e depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser seu dono Às vezes um carinho cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sou mim? E se me interessa por alguém? Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me amassou Que da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? E quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me amassou Fala que me amassou Que da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora?